Leno e Lilia era uma dupla de cantores que começou a se apresentar nos anos 60 no programa Jovem Guarda. Era formada por Jelena Osório Vanderlei de Azevedo e Silvia Lilia Barri e Knapp. Em 1966, a dupla lançou o primeiro disco, com as canções Pobre Menina e Devolva-me. O primeiro LP, gravado logo em seguida, incluía essas duas primeiras músicas e ainda Eu Não Sabia Que Você Existia, Outro Sucesso. Já em 1968, com uma separação da dupla, Leno seguiu carreira solo e gravou alguns discos com relativo êxito. Em 1972, eles voltam a se apresentar juntos. Nos anos 80, Lilian desenvolveu uma carreira solo, tendo um grande sucesso, a canção Sou Rebelde. Nesta época, numa tentativa de se manter em evidência, Lilian posa nua para uma edição especial da revista Homem, da ideia editorial. Nos anos 90, Leno e Lilian participaram de shows comemorativos aos 30 anos de Jovem Guarda e se apresentam juntos ou separadamente. Alguns discos da dupla e individuais de Leno foram relançados em CD. Em 2001, Lilian volta em dose dupla, com o CD Lilian Knapp, seu primeiro álbum desde 1992, e o livro Como um Conto de Fadas, editora Qualigraf, pequeno volume que é uma espécie de autobiografia informal da cantora. Vamos lá.